Cara, hoje não pode faltar café. Ah, aí. Agora não falta café. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje vamos reagir ao vídeo Salah despontou o faraó. Paródia Wake Me Up, do Avice, do Foot Parodias. Eu sei que é o segundo vídeo que eu gravo seguida aí do Foot Parodias. Porém, esse vídeo eu tinha que gravar. Porque, além de ser uma paródia do Salah, né? Que tá jogando muito esse Egito aí. É uma paródia do DJ Avice também. Que acabou, né? Falecendo esses dias atrás. Então, juntando esses dois, eu falei. Cara, eu vou trazer mesmo sendo seguido. Eu vou gravar. E é isso. E é nóis. E vamos lá. E é isso então. Não esquece de seguir as redes sociais. Instagram, Twitter, Snapchat. Principalmente o Instagram. Segue aí, ThiagoLeonelTix. Dá uma conferida lá. E vamos lá, minha gente tá aqui na tela. Já pegou seu cafezinho? Então, bora lá então. Vamos ver como que ficou essa paródia do Mahomet Salah. Go. Ah, essa música, mano. Eu vou chorar. Lá vem o rei dos onze olés. Nossa, eu vou chorar, mano. Falei uma paródia. Na Inglaterra, governa com os pés. Fala nos gols do Salah. Uma bela barba de sábio, cara, tem. Barba de sábio. E um sorriso engraçatinho. Diz até que uma pirâmide louca vai ganhar. Pra reinar o país. Ele é o senhor dos hibridos. Nossa, essa música, velho. O sagrado Lé Maroto. Com respeito, vamos reverenciar. Fez um gol quase igual esse, ó. Com o poder do pé canhoto. Mumifica os galãs todo mundo. Mumifica. Com respeito, vamos reverenciar. O rei de... Nossa, mano. Parabéns, Mohamed Salah. Eleito o melhor jogador do campeonato inglês. Merecido, merecido. Apesar do... Do... Aquele meia lá do... Do City jogar muito também, mano. Do City, né? O cara quer erguer a bola de ouro. Vamos ver se a Champions vem. Quase classificado. Quase o campo inteiro, seu matador. Atropela feito o trem. A surpresa. Égua Titã. Égua Titã. Engravi. Ele é o Senhor dos Dias. Ele é o Senhor dos Dias. Do Sagrado Alemão. Lembrei do mil grau, mano. Com respeito, vamos reverenciar. Isa despontou o faraó. Com o poder do pé canhoto. Mumifica os caras todo mundo. Com respeito, vamos reverenciar. Que engraçado esses negócios que eu falo desde. Pirâmide, um fúbio de rica. Nossa. Estou com uma explosão de sentimentos aqui. Passa o golaço, mano. Você é louco. Olha aí. Está jogando muito o Egito. Acabou? É, o Ronaldinho vermelho. O vermelho não verde. Porque acabou. Bom, galera. Esse aqui foi o react do vídeo. Salah despontou o faraó. Paródia do Make Me Up do Avice. Do Futebol. Aos bora conversar um pouco sobre o vídeo. Bom, como eu disse no começo, eu queria gravar. Porque além de ser do Salah, é também a paródia do Avice, né? Do DJ. E cara, foi uma mistura de sentimentos ali. Porque eu lembrando da música, cara. Você já automaticamente lembra que o cara acabou falecendo esses dias, né? E tipo, eu acho que é um dos caras que me mostrou, junto com o David Guetta e tal, me mostrou a música eletrônica hoje em dia, né? Tipo, 2011, 2012, o Avice ali estava em alta, né? E junto com o David Guetta e outros DJs que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas que é uma safra um pouco mais antiga. E cara, você sabe que o cara faleceu, né? E você ouvindo uma paródia ali com o toquinho dessa música que marcou muito. Então misturou um sentimento. Além de ser engraçada a paródia, né? Que o cara usou um monte de palavras, tipo, zoando do Egito, né? Faraó, mumifica, pirâmide. Além de ser engraçada a paródia, a música me lembrou uma parte que me deixou triste. Foi uma mistura, foi estranho. Dar os parabéns ao Fute Paródia. Certeza que eles fizeram essa paródia por causa disso mesmo, do falecimento do DJ Avice. Então, parabéns a eles por terem feito a paródia em homenagem a ele. E também em homenagem a temporada que está jogando o Mohamed Salah. Vou até olhar aqui a descrição que eles estão falando, ó. Uma paródia de futebol da música Wake Me Up David sobre a espetacular temporada de Mohamed Salah. Faz pelo Liverpool, jogador egípcio na Premier League. Já fez mais de 30 gols. Será que o Salah desmane com o Messi e o Cristiano Ronaldo e leva a bola de ouro? Será? Vou deixar essa pergunta pra vocês aí. Será que o Mohamed Salah esse ano merece? Eu vou deixar pra vocês, tá? Eu não vou falar nada porque se eu falo qualquer coisa, galera, não sei o que, não sei o que, fanboy. Então, eu vou deixar pra vocês comentarem. Eu, particularmente, tô achando que ele tá jogando muito. Ele tá jogando muito. Era pra, tipo, ter quatro caras jogando em alto nível esse ano. O Messi, o Cristiano, o Mohamed Salah e o Neymar. O Neymar, infelizmente, machucou. Então, por enquanto, tem três que tá jogando muito, velho. Tá jogando muito os três. Cara, eu não sei. Eu não vou falar quem que eu acho que esse ano ganha, tá? Mas que o Salah, o farol, tá jogando. Temos que aceitar. Você é fã de Messi, você é fã de CR7, você é fã de Neymar. Temos que aceitar que o Mohamed Salah tá jogando muito. Aí eu vejo muita gente falando. Ah, mas ele só tá fazendo uma temporada. Não, o melhor do mundo é o melhor daquele ano. Então, tipo, não importa se o cara fez uma temporada boa e foi o melhor do mundo daquele ano. Ele é daquele ano o melhor do mundo, tá entendendo? Então, ele tá jogando bem só uma temporada, mas ele tá jogando muito, sabe? Tipo, e o cara acabou de destruir a Roma, seu ex-clube ontem. Então, tá merecendo, tá jogando demais. E ficou muito boa a paródia. Parabéns aí, ó, ao Fute Paródia. Você tá quase chegando a 4 milhões de inscritos. Parabéns mesmo. E vamos dar uma olhada aqui nos comentários pra ver o que a galera tá achando. Zoeira Never Ends. Enquanto essa paródia você ouvia, saiu mais dois gols e duas assistências do Salah. Bela homenagem ao Avice. Fute Paródia sempre arrebentando. Então, como eu disse, cara, ficou muito bonito a homenagem. Por isso que eu disse que foi uma mistura de sentimentos. Eu fiquei meio triste, meio feliz. Mas é isso, então. Parabéns. Espero que vocês tenham gostado do react. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais. Tá tudo na descrição. E é isso, então. Até o próximo vídeo. O próximo, eu vou tentar gravar um react diferente, tá? Desculpa, ele tá gravando dois seguidos. Eu não sei nem se a galera liga. Às vezes a galera até curte de eu gravar as vezes seguidas, assim, do Fute Paródia, né? Mas é isso. Não tava aguentando. Queria ver. Até o próximo vídeo. Fui.